Música Bem-vindos a mais de um quadro do Brasil especial No programa de hoje vamos voltar a falar sobre o Thor A Guerra dos Reinos Ou seja, a segunda parte de três foram lançadas aqui no Brasil Mas a de terceira ainda está para ser lançada E a saga basicamente está se concentrando na Guerra dos Reinos Que tem a parte principal e alguns taíns E a Crônicas de Guerra, que são os outros taíns complementares Ainda tem as séries mensais Da Edipo, na revista do Venom, na revista do Homem de Ferro E vários Vingadores Várias mensais saíram as histórias específicas Mas não comprei quase nenhuma delas Fiquei concentrado mesmo nessas seis revistas que a Panini vem publicando A terceira parte, vamos ver quando que vai sair Essa segunda mesmo eu demorei para falar Porque agora a gente está em tempo de quarentena Então eu comprei pelo site da Panini Esperei uma promoção Tem que fazer uma convergência de fatores Para sair um pouco mais barato Ou pelo menos não pagar o frete Então demorou um pouquinho Sem contar que quando chega tem um momento de quarentena Deixar uns três dias antes de poder abrir a caixa Para ninguém ficar doente aqui em casa Mas enfim Aqui essas duas revistas A gente tem, além das edições número 3 e 4 Da série principal Guerra dos Reinos A gente tem a quarta parte de Journey to Mystery Tem a The War of the Realms Strike Forest The Lands of Giants E a Dark Elf Realms E aqui a gente tem o Water Scrolls 2 Giant Man 2 E a Uncanny X-Men 1 a 3 Que é a série dos X-Men A minissérie dos X-Men dentro dessa fase Vamos começar com a melhor Já vou adiantando que Embora tenha uma história ou outra que seja interessante O melhor mesmo está na Guerra dos Reinos Na história principal do Jason Aaron Isso aqui é muito legal A saga principal é muito legal A gente está acompanhando os últimos passos do Jason Aaron À frente do Thor E uma guerra completamente épica Que ele preparou Com a invasão do Malekite De todos os dez reinos basicamente Os outros nove reinos pelo menos Para dentro de Midgar E os heróis fazendo o que pode Na última edição O Doutor Estranha conseguiu salvar Toda a população de Nova York O Nova York foi o epicentro da invasão Mas sobraram alguns heróis Que estão perdidos por aqui Os heróis que estão perdidos Entre outros Os principais são os X-Men A gente vai ver o que acontece com eles Aqui nessa edição Na verdade os X-Men estão passando por uma fase Onde a maioria dos mutantes morreu Sobrou alguns mutantes Só os outros Na verdade estão em outra realidade Que é a era do X-Men Séries que eu não estou comprando Eu vou esperar passar essa fase Para comprar a próxima Mas o que dá para saber É que pouquíssimos mutantes existem E os pouquíssimos que existem Basicamente são zumbis Não são zumbis necessariamente Mas são personagens que tinham morrido Nos últimos anos Tipo o Ciclope Ele volta à vida O Banshee volta à vida O Wolverine volta à vida Mas ele está Numa outra história E aí a gente vai acompanhar O que é o resquício do X-Factor Dos anos 90 Com o Ciclope E a magia E alguns personagens Invadindo Nova York Na primeira edição A segunda edição se passa Algumas semanas depois Alguns dias depois O grupo está separado E cada um está tentando sobreviver Dentro de Nova York Criando inclusive Um forte de resistência Que é num estádio de beisebol Que fica na cidade E é uma história Para mim foi bastante confusa X-Men normalmente confusa Porque você nunca sabe O que está acontecendo Se você não acompanhar As 500 revistas Que os personagens têm Durante a fase De transição Que os X-Men Pertenciam a Fox Ou pelo menos A franquia no cinema Pertencia a Fox Ela ficou Teve uma diminuída Nos títulos Mas mesmo assim Agora volta com tudo Tem um monte de revista Sendo lançada Então é um período Bastante confuso O meu Embora eu leia X-Men de vez em quando Acho que o meu principal Dos personagens Está mesmo Nos anos 90 Até inicio dos anos 2000 E eu achei a história confusa Porém é uma história De certa forma interessante Mas naquela pegada Completamente desnecessária Um acessório desnecessário Frente a tudo Que está acontecendo As outras histórias Da Crônicas É a segunda parte De uma minissérie Em três partes Dos gigantes Vários personagens Que conseguem ter O poder de crescer Estão infiltrados Nas fileiras Dos gigantes de gelo História Mais voltada Para o humor Ela poderia se resolver Talvez em duas partes Faria até mais sentido Que isso ocorresse E aqui a gente também tem Essas O que é chamado de War Scrolls 2 São três histórias São três contos menores De dez páginas só O primeiro conto Do Demolidor Ele faz a liga Para as outras histórias Dessa série de contos São três edições De War of Helms War Scrolls E nas três edições Tem uma historinha De dez páginas Do Demolidor E ele Com esses Poderes cósmicos Que ele tem No lugar do Rendon Aqui Essa história Vai transformar Ele praticamente Ele luta contra O rei do crime Mas é uma história Meio Dragon Ball Eu achei a mais boba Embora seja A principal Dessa Dessa série War Scrolls A segunda história É do Senhor Estranho Do Doutor Estranho Ele tem essa passagem Com a eternidade Mas na verdade Ele enfrenta O pesadelo No próprio reino Do pesadelo O Doutor Estranho Está super mega poderoso E é uma historinha Divertidinha Do personagem E a última história Ela é mais focada No Icano Conversando com o Loki É quase que uma DR Do Icano Com o Loki Que já foram Parceiros De grupo Lá nos Jovens Vingadores Se não me engano Durante o início Dos anos 2000 Interessantinha Sabe Aquela coisa Você vai lendo Ela tem alguns elementos Interessantes Mas nada A revista Crônicas de Guerra Primeiro eu até gostei Não lembro Que mini série Que saiu lá dentro Que eu acho que é legal Mas é assim Cadernado Crônicas de Guerra Para quem quiser economizar Pode pular Sem dó Nem piedade Já a Guerra dos Reinos Ela traz Tains mais interessantes Embora também Acessórios Mas eles são mais Interessantes Para compreender O que está acontecendo Com os bastidores Da guerra A série principal As duas As duas partes Edição número 3 E 4 Aqui A gente tem O avanço Das tropas da terra Uma reorganização Dos heróis Buscando aliados Resgatando companheiros Que estão perdidos Nos reinos Que todos ligados A árvore de Yggdrasil A gente tem Algumas missões Específicas De grupos De vingadores Que foram se formando Acho que as duas Principais Ela é A equipe liderada Pela Freya Que vai tentar Destruir a Bifrost Ou a versão Bifrost negra Do Malekite E o outro grupo Que é o grupo Liderado pelo Capitão América Que tem o Homem-Aranha E eles estão Indo atrás do Thor Tentando resgatar O Thor Que está perdido No reino dos É Yotorhen Acho É o reino dos Dos gigantes de gelo Eu sempre É Yotorhen mesmo Eu sempre esqueço O nome desses Desses vários Desses nove Que agora são dez reinos Legal A história tem um nível épico E uma narrativa Muito boa Muito dinâmica Aqui a todo momento A gente vai virando as páginas Passando de um arco pra outro De um núcleo pra outro Sem perder o fôlego E é bem legal Pra ampliar Essas histórias A gente tem os Tains Então um dos Tains Que a gente tem Nessa revista Por exemplo É o Tain Do Dark Elf Helms Ligado aos A Freya E ao grupo Que ela reuniu Pra destruir A Bifrost Do Do Malekite Essa história Eu achei ela Mais fraquinha Entre Entre essas Essas duas Da Strike Force Ela tem roteiro Do Brian Hill E vai mostrar a Freya Testando Os seus aliados Ver se eles são Valorosos mesmo Pra lutar junto com ela Ou não Então Mais ou menos Assim A história Não é ruim Mas ela não é tão interessante Ela não Não traz nada Mais Impactante Que vai fazer Alguma coisa Pra saga A história Seguinte Na verdade A história anterior Essa aqui Fecha o encadernado A história anterior Que é focada No grupo Do Capitão América Ela é muito mais Interligada O roteiro Do Tom Taylor E o Tom Taylor Eu acho que ele leu Com mais atenção Os roteiros Do Jason Aaron E aí a gente vê Vários Passagens Do Jason Aaron Que ele deixa Em aberto Durante A guerra Passagens em aberto Que não precisam De complementação Mas que o Tom Taylor Chega lá E faz a costura E que funciona De uma forma Bem legal Ele tem um tom Mais Mais leve A história Narrada A partir dos olhos Do Homem-Aranha Então a gente tem Essa visão Mais otimista Quase inocente Do personagem Claro que Eu não concordo Com essa visão Do Homem-Aranha Eu acho que ele já Já está Lutando Como um herói Já faz bastante tempo Mas enfim A gente tem essa Perspectiva Do personagem Então torna A história Mais leve Mesmo eles tendo Eles estando Num mundo Completamente violento Lutando contra Gigantes de gelo E Tendo Inclusive Aliados Que são mortos A cada Instante Enfim É um fio condutor Interessante O que o Tom Taylor Se propõe a fazer Com o Homem-Aranha Preenchendo essas lacunas Da história principal Que eu achei Muito bem resolvida E Nessa Meu Nessa minha Miscelânea Que eu misturei Todas as edições E não estou falando Nada em ordem A última O último time Que eu quero Mencionar É esse do War of the Helms Journey to Mystery Número 4 É a única série Todas as séries Paralelas Do Da Guerra dos Reinos Elas tiveram Ou uma edição Ou três edições Ou então Era um arco De uma a três edições Também Dentro da série Dos personagens Específicos dos personagens A única Que destoa disso É Essa daqui Que vai mostrar Um grupo de Vingadores A Journey to Mystery Vai mostrar um grupo De Vingadores Quase numa road trip Pelos Estados Unidos Fugindo do Ares Para proteger A filhinha bebê Do Odin Com a Freya A gente descobre Qual a origem Desse bebê Ele não é tão divino Como a gente podia imaginar E os heróis Também imaginavam Quem conta Essa história É o Thor O cachorro do Thor Que está junto No grupo Então Só por isso Dá para perceber Que é um tom Muito mais Voltado para o humor Eles Inclusive Invadem O grupo Está precisando de fraldas Está precisando de comida Acabou o dinheiro Então eles Vão para um cassino Para tentar roubar Um cassino Sim Os heróis roubando o cassino Mas chegando lá Eles descobrem Que o cassino Tem uma convenção De capangas De vilões Enquanto os vilões Eles estão Por aí Na Guerra dos Reinos Os capangas estão fazendo Sua própria convenção Com várias palestras É Bizarro E Engraçado É cômico De certa forma E a história Se você aceitar isso Que ela é cômica Que ela destoa Completamente Da saga Da Guerra dos Reinos Dá para se divertir Com ela Quem fez Essa revista De ponto a ponto Os roteiros São os irmãos McElroy McElroy Eles são Eles fazem podcast Um podcast Um podcast de humor Nos Estados Unidos Bastante De bastante sucesso E aqui eles estão Tocando o caos Total Enfim Guerra dos Reinos Está muito legal Estou gostando pra caramba E essa foi a segunda parte A gente está no meio da saga Falta mais dois encadernados Para encerrar E vamos ver Como que vai ser Esse encerramento Eu sei que o Aaron Ele continua Com o Thor Pelo menos Para mais um epílogo É uma minissérie Mais ou menos Que eu acho que até sai Da revista mensal Um título à parte Mas vamos ver O que o Jason O Aaron prepara Para esse grande finale Por enquanto Estou gostando bastante E eu quero saber de vocês O que vocês estão achando Se vocês estão acompanhando Se não estão Gostam da série principal Gostam dos Tains Queriam que fosse publicado De outra forma Eu Acho que a Panini Está acertando Esse formato Mesmo não gostando De algumas séries Eu acho que a reclamação É muito mais Para a própria Marvel Do que para Para a Panini Embora Essa saga Da Guerra dos Reinos O Jason Aaron Ele está construindo Ele está escrevendo A saga principal A série principal De uma forma Bem coesa Independente De qualquer Tain Que possa surgir por aí Então dá para ler ela sozinho Se vocês lerem O encadernado Em inglês Ou futuramente A Panini publicar No encadernado Só dela Então é isso Curta Compartilha Me siga no Instagram No Arroba Presto Galdi Me siga no Facebook No Chapéu do Presto A gente conversa Em qualquer um Desses locais Conversa Manda mensagens No comentário Para a gente saber Qual que é O parecer de vocês Por essa saga Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos